Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim! Camila Santos aqui, especialista em novos negócios e hoje eu tô aqui pra te passar várias informações sobre vender espetinho gourmet, né? Quanto que custa macetes do negócio? Como você pode aprender a montar um negócio de espetinho gourmet? Então hoje eu tô aqui pra te ajudar, né? Nessa empreitada pra que você consiga de uma vez por todas sair da pindaíba, dar falta de dinheiro, dar falta de renda, né? Levantar aí uma boa grana pra sustentar sua família, se sustentar, né? Ter uma vida melhor. Essa que é a intenção desse canal. A intenção desse canal é empreender e além de empreender, conseguir fazer dinheiro investindo pouco, pouca grana, pouco dinheiro de início, né? E conseguir mesmo realmente dar a volta por cima aí, tá bom? Só antes já gostaria de pedir pra você deixar o seu like aí. Então deixa o like, não custa nada pra já não esquecer, né? No início do vídeo já deixa o like aí. Também se inscreve no nosso canal se você gosta de vídeos de empreendedorismo, novos negócios, formas de ganhar dinheiro, né? Em casa investindo pouco ou nenhum dinheiro, tá bom? Então, sem mais, bora pro vídeo de hoje. Bom, gente, estou aqui com o meu super caderno, onde eu fiz várias anotações de valores, custos e tudo mais. Então por isso que de vez em quando eu vou olhar pra baixo, tá? Porque vocês sabem que eu sou um zero à esquerda quando se trata de conta e eu tenho que ter tudo anotado porque a minha mente não dá conta de lembrar, tá? Sobre valores de venda, eu fiz um apanhado com várias pessoas que vendem nessa área, né? Que trabalham com espetinho gourmet e eu anotei aqui alguns valores médios de venda. Pode ser um pouquinho acima, pode ser um pouquinho abaixo, porque depende da região do país que você tá. Tem locais que o espetinho é mais barato porque o custo realmente pra fazê-lo é mais em conta. Tem lugares que é mais alto e aí vocês conseguem ter também essa noção, né? Então, um espetinho de carne vermelha, ele pode ser vendido na média de 4 reais. Aquele tradicional, né? Pode ser vendido nessa faixa de preço. Já o misto, gente, pode ser vendido um pouquinho mais caro, tá? Na faixa de 5 reais. Aí, eu também encontrei alguns espetinhos elaborados. Eu vou deixando fotos aí pra vocês, né? Pra ilustrar o que eu tô querendo dizer. Mas esse espetinho mais elaborado você pode vender na faixa de 7 reais, tá? E tem também, gente, até eu não sabia que existia, mas tem muita gente lucrando vendendo espetinho de camarão ou picanha, né? Um espetinho mais gourmetizado mesmo. E dá pra se vender na faixa de 12 reais pra ter um bom lucro aí em cima do seu espetinho, tá? O custo pra produção, gente, ele gira em torno de 3 reais. Vocês sabem que dependendo da... Eu já falei, né? Que dependendo da onde você tá nesse Brasilzão, pode mudar. Mas o preço de venda, como o preço de venda pode chegar a 12 reais, o seu lucro, ele vai ficar numa média aí de 9 reais por espetinho, né? O que que vocês acham? Eu acho um ótimo lucro, tá? Você pode vender... Eu coloquei uma média aqui, gente, de venda de espetinho por dia. Inrisório, tá? Tem iniciantes nessa área que começam a vender ali de forma fácil em torno de 50 por dia. Mas eu baixei pra 20. 20 é coisa que pessoas em uma hora conseguem vender. Mas como eu sei que quem tá começando precisa ter essa margem por baixo, eu contabilizei que você vai vender por dia uns 20 espetinhos, tá? E vendendo numa média também de preço a 5 reais. Alguns pra mais, outros pra menos, dá essa média de preço aí de 5 reais. Então, trabalhando por mês ali, né? Você vai ter um faturamento médio de 2 mil reais já no início, no primeiro mês de arrancada, tá? Eu achei um ótimo começo. De verdade, assim. Eu acho que esse valor pode ajudar muitas pessoas, pode te ajudar e ajudar inúmeras pessoas. Então, eu acho que 2 mil reais é um bom valor, tá? E pra te ajudar a montar mesmo, de fato, o seu negócio do zero, pra que no primeiro mês você consiga um salário superior aos 2 mil reais que eu acabei de falar aqui pra vocês, eu vou te mostrar na tela do meu computador um curso em videoaula de espetinho, tá? Pra você conseguir montar o seu negócio do zero e saber como montar mesmo pra dar a volta por cima de uma vez por todas, tá? Então, vamos ali pra tela do meu computador. Eu só peço que você fique no vídeo aqui até o final, porque eu tenho certeza que vai te ajudar de alguma forma, tá? Então, fique aqui e bora lá pra tela do meu computador. Bom, pessoal, temos aqui o curso, então, Mestre do Espetinho. Eu vou deixar o link dessa página que eu tô mostrando aqui pra vocês na descrição do vídeo e também no campo de comentários, tá? Tem um vídeo aqui que eu assisti muito legal sobre o negócio de espetinho, que eu recomendo que você assista, porque é bem legal o vídeo mesmo, tá? Aqui nessa página, gente, tem algumas avaliações de pessoas que fizeram o curso, que vocês podem estar olhando ali, Mas eu pesquisei muito na internet antes de trazer essa indicação de curso, de capacitação, né, pra você. E eu achei muitas avaliações positivas. Então, por isso que eu resolvi indicar aqui hoje pra você, tá? O produtor também é de confiança, eu também pesquisei, né, a página do curso também é de confiança, tá? E o que que você vai aprender nesse curso, que foi o que eu realmente achei mais legal. Você vai aprender os principais tipos de carne pra espetinho, como preparar corretamente a carne de carneiro, espetinhos de frango, como fazer, como fazer uma marinada perfeita pros seus espetinhos, né, como montar mesmo um negócio de espetinho pra vender. Você vai aprender também como fabricar espetinhos de sobremesa, que eu achei muito legal, porque você pode vender tanto o espetinho como o prato principal, né, e aí você pode oferecer espetinho de sobremesa, que aí vai dobrar aí o seu faturamento, tá? Você vai aprender a fazer os melhores acompanhamentos, molhos pra oferecer junto com o seu espetinho, e você vai ter acesso a diversas receitas de espetinho, tá? Aqui tem umas fotos, ó, do pessoal que tá trabalhando, vendendo espetinho, olha só que legal, me dá até água na boca porque eu tô com fome, gente. Então você vai aprender como fazer aqui também, que eu achei da hora. E o curso, ele tem até um certificado de capacitação, porque realmente é um curso, né, profissionalizante ali pra você se tornar especialista nessa área de espetinho. E o que eu achei também muito interessante, muito legal, é que o produtor, ele oferece alguns bônus aqui nesse curso, tá? Então além de aprender tudo sobre espetinho, você vai aprender como amaciar as carnes, você vai aprender como fazer churrasco grego, de repente porventura você se interessa também em vender, né? Você vai ter mais de 15 dicas do sucesso do mestre de churrasco, você vai ter, vai aprender a congelar os alimentos de forma correta, porque afinal de contas você tá trabalhando, vendendo um alimento pra outras pessoas, então você tem que ter essa noção, né? E também você vai saber como higienizar e manipular as carnes, que também, gente, é muito importante. Não vamos esquecer desses detalhes, né? Você vai ter um guia também, gente, pra fazer churrasco, de churrasco completo. E um guia também, gente, pra aprender de forma empreendedora a montar o seu negócio, né? Porque é um negócio, é o seu trabalho, né? Em que você pode crescer e se tornar, aí no futuro, com certeza, o dono de um restaurante de espetinho, né? Então, quanto que custa esse curso, Camila? Quanto que ele tá custando? Olha, eu vi esses dias, porque vocês sabem que volta e meia eu vim aqui falar de espetinho pra vocês, né? Nesse canal. E eu vi esses dias por R$147,00 e é o preço normal dele. Só que hoje, o dia que eu tô gravando esse vídeo, ele tá custando só R$79,90. Eu também achei um preço ok por tudo que oferece o curso. Eu já vi uns cursos por aí de churrasco, de espetinho, né? Até de churrasco grego na faixa de R$200,00. Então, eu achei esse curso muito legal. E como que funciona se você quiser adquirir, né? Funciona da seguinte forma. Você clica aqui em sim, quero começar o curso agora. Ele vai te redirecionar pra uma página de pagamento. Nessa página de pagamento, você escolhe se você quer via boleto, via cartão, né? Enfim, faz a sua escolha. Pelo que eu vejo aqui, dá de parcelar em até 8 vezes de R$11,00. Então, você pode parcelar aí, eu acho que R$11,00 por mês cabe no bolso de qualquer pessoa, né? Eu sei que a crise no país tá realmente difícil, mas eu acho que R$11,00 dá tranquilo pra pagar por mês, em 8 vezes, né? Ou se você quiser pagar em R$79,90 no boleto, dá também. E aí, você recebe as informações por e-mail pra acessar o curso, tá? Então, daí você vai receber tudo que você precisa por e-mail pra ter acesso ao curso. Tá bom, gente? Esse foi o vídeo de hoje. Eu espero do fundo do meu coração que você tenha gostado. Não sei se eu já falei, mas o curso, ele é todo em videoaula, tá? E videoaula é o melhor formato pra se aprender a fazer qualquer coisa. Então, eu acho que isso vai te ajudar também, tá? Esse foi o vídeo de hoje. Então, olha, gente, com certeza com o que eu falei aqui, com as dicas de preço, né? Até de cardápio aqui que eu dei pra vocês. Tenho certeza que o seu negócio vai dar certo. Se você fizer o curso, gente, aí não tem erro mesmo de verdade. Porque a pessoa que fez o curso já é uma pessoa de sucesso na área, né? De espetinho, que tem aí seu grande restaurante, que ganha aí muito dinheiro com espetinho. E você já vai ter aí os macetes de uma empresa de sucesso. Então, eu acho, sinceramente, que vai dar certo, né? A gente passa, que nem eu, passei tanto tempo aí investindo numa faculdade, gastando dinheiro com faculdade, isso e aquilo, pra no final das contas nem trabalhar, às vezes, na faculdade que fez. E um curso desse aqui, com certeza, vai te dar uma profissão. Tá bom, gente? Então, super beijo. Um forte abraço. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau!